Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas de Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, se embora, rumo a sua aprovação, tá legal? Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, sou analista administrativo aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, nível superior em qualquer área, tá legal? Tenho outras duas aprovações em concursos públicos, então acredito que eu posso de alguma maneira ajudá-los, tá legal? Gostou desse vídeo? Deixa aqui o joinha, like importante para o meu feedback. Gostou não só desse conteúdo, como também das playlists, tem a playlist da Seconte, playlist de vários e vários concursos, são quase 300 vídeos gravados aqui, tá legal? Então peço para que você deixe a sua inscrição aqui com a gente, tá legal? Compartilhe esse vídeo com amigos, colegas, ative o sininho para receber novas notificações, todos os dias a gente tem conteúdos, tá bom galera? Aproveitando para informá-los que a gente está disponibilizando, inclusive para esse concurso da Seconte, do Espírito Santo, mentorias, correção de discursivas, tá legal? E a gente tem também aqui o clube de membros dentro do canal, são cursos exclusivos de matérias que eu tenho, enfim, condição de passar o meu conhecimento, tá legal? Então espero vocês aqui também no clube de membros. Lembrando que mentorias e correção de discursivas, você fala comigo no Instagram, o custo é bem baixinho, pode ficar tranquilo, tá bom? Muito menor do que o que você vê aí fora, e isso também vale para a parte dos membros. É só você verificar, você faz uma simulação, que você vai ver que você fala, pô, mas é só isso aqui? Pois é, é só isso, você vai ver lá, e eu tenho certeza do que eu estou falando, tá bom? Galera, o que acontece? O concurso da Seconte, infelizmente, ele está parado, nós temos algumas impugnações, tá? E isso precisa ser resolvido antes de realmente a gente ter as provas. Então, enquanto isso, a gente vai estudando, você não pode baixar aí a tua guarda, tá? Porque a qualquer momento esse concurso pode voltar, então você precisa estar realmente preparado. É assim que funciona o mundo dos concursos, não tem muito ponto de correr, tá? Então, eu vou trazer hoje 10 questões de administração financeira orçamentária caem na sua prova, é uma matéria importante, uma matéria chatinha, tem muito detalhe, e eu espero, de alguma maneira, com esse simulado, agregar nos seus estudos. São questões bem recentes, do SESP, tem PGDF, tem TCRU, tá legal? Então, eu espero, de alguma maneira, poder ajudá-los. Galera, fim de papo e vamos às questões, que é por isso que você está aqui comigo. Então, vamos lá, primeiro. O limite máximo para a correção do concessão do suprimento de fundos deverá ser fixado por meio de portaria do Ministério da Economia. O que você acha dessa primeira questão? Aqui é papo, ou sabe ou não sabe, tá? Bom, galerinha, decreto 93872, consta dentro desse decreto o que realmente está no enunciado. Então, o limite máximo de concessão do suprimento de fundos está de acordo com uma portaria do Ministro de Estado da Economia, tá bom? Qualquer coisa, galera, anota, decora, tá? Enfim, isso aqui é a literalidade do que consta no decreto, não tem nem muito o que falar aqui, tá bom? Então, número 1, você vai colocar aí, certo, tá bom? Vamos a número 2. A classificação institucional da empresa da despesa orçamentária corresponde à alocação de créditos vinculados a unidades orçamentárias representativas de uma estrutura administrativa. Você marca certo ou você marca errado? Galera, gabarito errado. Por que que tá errado? Cara, quando você fala de classificação institucional, você tá querendo saber quem é que realiza a despesa. Qual é o ente? É a União? É o Estado? É o Distrito Federal? É o Município? Tá legal? Não tem nada a ver com esse negócio, alocação dos créditos, unidades orçamentárias, enfim. Unidade orçamentária não tá dentro dessa classificação institucional, tá bom, galera? Então, por isso, nessa segunda, você vai marcar o gabarito errado. Tudo tranquilo? Tá aqui? Beleza? Podemos seguir? Então, vamos para o número 3. Aqui os comentários são bem breves, né? Porque ou é certo ou errado. Se tá certo é a literidade, se tá errado, você vai procurar o que ocasionou o erro da questão. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma das condições para promover a renúncia de receita é a aplicação de medidas de compensação por meio de redução de despesas. E aí, meu amigo, certo ou errado? Galera, sabe o que acontece? O SESP traz umas questões perigosíssimas, assim, você não pode perder a concentração. Se você perder a concentração, você cai direitinho. E aí, o que acontece? O texto, ele é muito bonitinho. Você vê, pô, uma das condições para você promover a renúncia de receita, tal, 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 a aplicação de medidas de compensação. Você vai reduzir a despesa, pô, que maravilha! Galera, tá errado esse gabarito. Por que que tá errado esse gabarito? Por quê? Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai achar lá no artigo 14, as medidas de compensação não são relacionadas à redução de despesas. Estão relacionadas ao aumento da receita. Tá lá escrito, explicitado. Tá legal? Não tem nada de redução de despesas. Então, por conta disso, a gente tem que marcar essa terceira questão como errada, tá bom? Anota aí que essa é uma questão bem capciosa, tá bom? Galera, número 4, tá bom? O pressuposto contábil para inscrição de restos a pagar consiste no fato de que a receita orçamentária que dá suporte ao pagamento da despesa orçamentária foi arrecadada no exercício anterior ao da realização dessa despesa. Você acha que tá certo? É porque essa marcação aí foi só uma simulação, tá, galera? Certo ou errado, tá bom? Eu sei que tá assim, parabéns, você acertou, é porque realmente eu fui fazer depois uma conferência do gabarito. Gera um pouquinho de dúvida essa questão, eu fui conferir. Mas não necessariamente tá certo, tá? Você tem que dizer se tá certo ou se tá errado. Tá, vamos lá. Realmente essa questão tá certa, tá? Eu tentei enrolar vocês um pouquinho, mas não foi possível, pelo visto, né? Então, o que que acontece? Vamos lá. M. Caspi, tá lá na oitava edição, você pode pegar a oitava edição, página 125, tá bom? E aí, o que que acontece? Vamos tentar entender a situação aqui. O que que é um resto a pagar? Vamos lá. Você tem um orçamento de mil, por exemplo, tá? Aí você fez o empenho lá da despesa, 900 reais, tá? Beleza. Só que esse empenho, ele não foi liquidado e não foi pago. Se for um resto a pagar, não processado. Se for processado, ele teve empenho, teve liquidação, não pagou. Só que aí, o que que acontece? Para, efetivamente, você completar o ciclo, ou seja, empenho, liquidação e pagamento, tá? Isso foi colocado para o próximo período. Por isso que ficou em restos a pagar. Então, é por isso que consta na questão justamente do que ele tá falando ali, né? Então, a receita orçamentária que dá suporte ao pagamento da despesa foi arrecadando o exercício anterior. E foi realmente. porque lá você tinha o orçamento, aí você empenhou, ou você liquidou, ou você não liquidou, só que você só foi pagar no exercício seguinte, entendeu? Então, por conta disso, é exatamente o que a questão tá falando. A gente tem que saber aqui, dar uma interpretada, tá? Então, você arrecadou, você tem um orçamento de um ano, só que você efetivamente pagou no ano seguinte. Então, é exatamente o que consta na questão. Número 4, gabarito correto. Galera, número 5. Acerca dos mecanismos de administração do orçamento, julgue o item que se segue. A alteração orçamentária qualitativa implica necessariamente a criação de uma nova ação. Certo ou errado? Essa questão é interessante. Depois a gente foi ver os comentários dos alunos, né? É se necessariamente o pessoal fica e tal. Será que é? Será que não é? Mas é, tá, galera? Necessariamente uma nova ação, tá? Lembrando que quando você fala de alteração qualitativa, você tá falando de crédito especial e crédito extraordinário. Se você tá falando de quantitativa, você tá falando de crédito suplementar, tá legal? Ambos você tem uma nova ação por conta da criação desses todos aqui que estão inseridos no conceito de créditos adicionais, tá bom, galera? Então, realmente, um crédito especial, um crédito ordinário ou um crédito suplementar gera uma nova ação. Tudo tranquilo? Número 5 correto? Vamos para a número 6, tá? O texto associado não precisa, o importante aqui, vamos tentar ganhar tempo, tá? A transferência de recursos por meio de convênio para o município com a finalidade de execução descentralizada de uma política pública de responsabilidade exclusiva da União não se enquadra como transferência voluntária. Galerinha, realmente, quando você fala de entrega de receita, tá? Que você tem uma responsabilidade da União, isso realmente não se enquadra como uma transferência voluntária, tá legal? Você tem uma responsabilidade exclusiva da União. Então, a União precisa fazer o repasse, tá legal? No caso específico aí, a um município, tá? Por conta dessa questão de execução descentralizada. A transferência voluntária, galera, é uma situação que você tem, né, a discricionalidade de você fazer o repasse para um outro ente federativo. Aqui, nesse caso, não. Você tem uma execução descentralizada de uma política pública que existe responsabilidade exclusiva da União. Então, realmente, tá? Você pode até achar isso, se você tiver interesse em pesquisar, eu vou passar para vocês aqui, ó. Você vai lá na LDO 2021, artigos 89 e 90, tá bom? Tá dizendo exatamente isso que a gente tá conversando aqui, tá bom? Então, por conta disso, como ele tá dizendo aqui, não se enquadra como uma transferência voluntária, gabarito correto nessa sexta questão, vou para a sétima questão. Vamos lá. O relatório resumido de execução orçamentária pode ser utilizado para identificar se as operações de crédito por antecipação orçamentária realizadas em determinado exercício atendem aos limites previstos na LRF. E aí? Galera, por que que essa questão tá errada? Ela tem bem um erro capricioso, tá? Olha só. Anota aí se você não tiver esse conhecimento. Quando a gente fala de limites, tá? Você tem esse que a questão tá falando, relatório resumido de execução orçamentária. Beleza. Só que você também tem o RGF, relatório de gestão fiscal. Galera, quando se fala de limites, você tá falando de relatório de gestão fiscal. Não é o REREL como fala a alternativa. Então, por conta disso, você tem que trocar o REREL pelo RGF. Então, por conta disso, número 7, errada. Tô tranquilo? Vamos para a número 8. A respeito dos mecanismos utilizados na elaboração, execução e controle de orçamento, julgue o item que se segue. Cada órgão setorial de planejamento e orçamento é responsável pela elaboração da proposta das unidades orçamentárias sob sua supervisão. O que você acha, amigo? Certo ou errado? Estamos chegando no final, oitava de 10. Galerinha, mais uma questão errada, tá bom? Um simples motivo, tá? Quando você fala de órgão setorial de planejamento e orçamento, você tá falando de análise da proposta orçamentária. Agora, quando você tá falando de elaboração da proposta da unidade orçamentária, você tá falando da UOR, da unidade orçamentária, tá bom? Então, por conta disso, por ser a UOR, tá legal? Em vez de ser o OS, que é o órgão setorial, você tem que colocar aí a letra E. Tá errado, tá legal? Então, unidade orçamentária, elabora. Órgão setorial analisa a elaboração da proposta, tá legal? Então, analisar é totalmente diferente de elaborar, tá bom? Então, você marca letra E na número 8 e vamos para a nossa penúltima questão aqui do nosso simulado, tá bom? Respeitos, mecanismos utilizados em elaboração, execução e controle de orçamento, julgue o item que se segue. No âmbito plano plenual, os produtos compreendem as consequências das atividades realizadas em cada programa, enquanto os resultados são as mudanças na realidade social observadas no curto prazo, certo ou errado? Tá, vamos lá, galera. Essa afirmação você pode achar lá no manual técnico do PPA 2020 barra 2023 na sua página 19. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos ao que interessa aqui. Uma das questões que ficou um pouco assim para a galera, que o pessoal achou que estava errado é por conta daquela questão ali, no finalzinho, cada programa, enquanto os resultados são as mudanças na realidade social observadas no curto prazo. Aí a pessoa falou, pô, mas curto prazo é isso mesmo? Galera, é isso mesmo, tá legal? Programas sociais você tem resultados no curto prazo, tá certo isso aí, tá legal? E os conceitos, tanto de produtos, que são as consequências das atividades realizadas em cada programa, quanto resultados, que são as mudanças na realidade social observadas no curto prazo, elas são a literalidade do que consta nesse manual que eu citei aqui. Então, por conta disso, número 9, certo? E vamos para a nossa última questão. Lembrando que, gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, coloque aqui uma observação e, logicamente, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os seus amigos conhecidos e grandes concorceiros, tá bom? Última questão, galera. Lembrando que a gente vai fazer ainda vários simulados da sequência antes da data que for marcada para a prova, tá bom? Bom, vigente por um período de 4 anos, essa questão é perigosa. Por um período anual, deverá estabelecer em âmbito nacional as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e programas de duração continuada. Certo e errado para a gente fechar o nosso simulado. Galerinha, um pequeno detalhe que mata essa questão. É só você trocar âmbito nacional por... Na verdade, você tem que tirar o âmbito nacional e você tem aquela questão dos programas, projetos regionalizados, não é âmbito nacional. Você tem que regionalizar, tá legal? O resto tá certinho, diretrizes, objetivos e metas, despesas de capital, os programas de duração continuada, tá tudo certo. Mas, infelizmente, não é âmbito nacional e sim uma política, um plano com foco regionalizador. Beleza, galera? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Legal, estou à sua disposição. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, é muito legal escutar todos vocês, porque muitas dessas sugestões acabam gerando vídeos excelentes e que, com certeza, é dúvida de vários outros colegas que estudam aqui pelo canal. Tá bom, galera? Obrigado por hoje. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui!